Música Salve galera, estou aqui no Rio de Janeiro, estou abrindo a nossa terceira loja hoje, a loja do Grajaú. Ainda já tem Barra, Flamengo, essa aqui é a nossa terceira. E aproveitando essa onda que o Rio de Janeiro está vindo com tudo, em relação a cervejas artesanais, até esses dias eu fiz uma matéria para o Globo, falando como está aquecido o mercado de cervejas artesanais no Rio. Eu vou aproveitar e provar algumas locais que deixaram aqui para a gente, essas cervejas ainda não estão na rede, elas não estão nas nossas lojas. E o que sempre rola? O pessoal manda para a gente, a gente prova, validando a cerveja, a gente coloca nas lojas. Mas isso a gente faz lá no nosso escritório em Curitiba, e hoje vou fazer aqui com vocês. Pessoal, essa aqui é Buda Beer, o nome da cervejaria é Otten Brau, fica em Petrópolis. Segundo o Vinicius, aqui em frente a St. Gallen, é isso? Eles mandaram para a gente uma Pilsen, uma Vais, Viena, Red Ale, Ipa e Triple. E tem ainda a Stout. Vou começar com a Viena, coloração alaranjada, ela está brilhante, você pode já ir falar que é uma cor acobreada, uma espuma fina, teor alcoólico dela, 5.2 teor alcoólico. Ela está bem lupulada, aroma bem herbal. Para uma Viena, já aproveitando, fazendo uma avaliação, para uma Viena, a gente espera que ela tenha um aroma também um pouco mais maltado. Na boca. Cara, amargor presente, você tem esse perfil maltado no fundo, e sobra um gostinho maltado. Ela está com uma leve adstringência. Vamos para frente. Red Ale, 6.4 teor alcoólico. Coloração dela, está bem bonita, um laranja profundo, avermelhada, uma espuma cor de creme, boa formação de espuma. Cara, a cor dela está muito bonita, não sei se estão vendo aí. Ela está avermelhada, está com reflexo alaranjado. No nariz. Oi? Consegue ver aí, Vinic? A gente, o que que espera numa Red Ale? É, também esse perfil maltado, é como se fosse uma Viena, um pouco com mais intensidade. Ela está com esse perfil maltado, está também com floral. Na boca, paladar seco, um leve amargor e também um leve dulçor. Boa cerveja, ela só está muito rápida, ela está bem com o corpo muito baixo e bem ligeira. Você prova, sente o gostinho e já some. Faltou um pouquinho de persistência. E o Degard IPA, 6.4 também. Coloração amarelada, amarelo escuro. Espuma fina, nariz. Cara, está bem aromática. Bem gostoso. Bem gostoso. Aroma, perfil resinoso. Também floral. Provavelmente a base de lúpula aí que eles estão usando é muito próxima na boca. Está limpa, amargor está presente, amargor continua, persistência dela está boa, perfil no nariz, perfil geral é se puxando para o resinoso ao invés de cítrico ou até mesmo aquele floral intenso que a gente encontra nas inglesas. Está uma boa cerveja essa IPA, gostei também muito da Viena Lager. Amon Trippel, Buda Beer. Coloração amarelada, uma espuma bem formada, boa formação de espuma, levemente turva, até aí tudo bem, totalmente dentro do estilo nariz. A gente sente aqueles ésteres bem intensos que uma cerveja de trigo tem que ter um pouquinho de especiaria também. Boca também, você sente, cara, muito, essa trippel está muito boa. Está com éster, está com frutado, está com especiarias, na boca você tem adocicado, tem um leve amargor, está em equilíbrio. O teor alcoólico dela já é um pouco mais elevado, 9%, você não sente, ela está bem fácil de ser bebida, boa cerveja. Colocando aqui, vamos da primeira até a última. Gostei muito da Trippel, gostei bastante da Viena. Terceiro lugar vamos deixar para a IPA, não desmerecendo as outras. E por último essa Red Ale, que poderia ter um pouco mais de intensidade. Ótimas cervejas, aí a gente pode até já deixar aí registrado, Vinícius, vamos colocar na rede sim. Gostei do nome, gostei do visual delas e ainda tem outros estilos para provar. Valeu galera, ah, perguntinha do episódio. Aqui da cena do Rio, qual cerveja que você acha que está chegando e está merecendo destaque e merece aí fazer uma degustação aí para frente? Obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto